O motorista deste Nissan Sentra se envolveu sozinho em um acidente próximo a BR-163 no último fim de semana. Chovia no momento da colisão e a pista molhada pode ter contribuído para que ele não conseguisse evitar a batida. O motorista do automóvel seguia pela avenida Adolino Bedim, sentido a perimetral sudeste, ao tentar fazer a curva à direita, no sentido a Lucas do Rio Verde, o carro deslizou e atingiu aquele poste do outro lado da perimetral. E aí acabou tendo aquele prejuízo. E que prejuízo, viu? A lateral esquerda dianteira ficou completamente destruída. Os airbags do veículo chegaram a ser acionados, mas apesar dos estragos, o condutor não sofreu ferimentos. Os agentes municipais de trânsito foram ao local e registraram o boletim de acidente.